Em Comitê Olímpico, por falar em Jogos Olímpicos, há uma nota muito preocupante, porque um atleta prata nos Jogos Olímpicos da Cidade do México em 68 e bronze em Munique 72, Nelson Prudêncio, está internado em estado de coma irreversível e respira com a ajuda de aparelhos. O ex-atleta do salto triplo está com 68 anos, foi diagnosticado recentemente, aproximadamente um mês, foi diagnosticado com um câncer no pulmão e esse câncer devastador. Em um mês, destruiu o Nelson Prudêncio, infelizmente. Ele está internado em um hospital de São Carlos, no interior de São Paulo, e já recebeu, inclusive, a extrema unção, informação que foi confirmada pelo filho, do ex-atleta, o Márcio Prudêncio. Nelson Prudêncio estava trabalhando na Universidade Federal de São Carlos como professor, doutor de educação física. A família, os nossos votos de muita força, de muita fé, de muita esperança, e o nosso respeito a esse grande atleta olímpico brasileiro, o Nelson Prudêncio. Para o esporte brasileiro, o ex-triplista Nelson Prudêncio, dono de duas medalhas olímpicas, está internado na Casa de Saúde de São Carlos, no interior de São Paulo, vítima de um câncer de pulmão descoberto há apenas um mês. Infelizmente, o estado de saúde de Nelson Prudêncio é considerado irreversível. Ele está em coma e a família espera, angustiada pelo pior. O filho do ex-saltador, Márcio Prudêncio, falou com a reportagem da ESPN e informou que o pai já recebeu até extrema unção, ritual católico conferido a pessoas que estão em estado gravíssimo de saúde. Nelson Prudêncio tem 68 anos, é dono de duas medalhas olímpicas, para...